Já passou da meia-noite e chega você E ouso perguntar por onde é que andou Mesmo já sabendo das suas saídinhas de plantão Mas mesmo assim quero ouvir Qual a desculpa de hoje então Mas é sempre a mesma conversa É mais uma daquela Reunião com o patrão Ainda pergunta por que tá chorando o coração Eu não tô chorando não É só uma impressão sua Só estou lubrificando os olhos Com mais uma traição das suas Eu não tô chorando não É só uma impressão sua É só uma impressão sua É só uma impressão sua